Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês fazer mais um adubo caseiro para suas plantas 11 horas ou para suas verduras, as plantas que você quiser, entendeu? Ele é muito bom, muito bom mesmo, é um ótimo, ótimo adubo. Então vamos lá. Aqui eu tenho três colheres de pó de café, né? Só que aqui é a borra, né? Três colheres de borra de café. É aquele café que você passa sem açúcar, porque se tiver água no açúcar, né? Aí a formiga vem, então é melhor você usar borra de café sem açúcar. Aqui tem três cascas de ovos, aqui tem três cascas de banana. Aí o que você vai fazer? Você vai levar tudo para o liquidificador e bater bem, né? Você leva a água, né? Coloca ali o copo de água. Aí em seguida você põe, né? A borra do café. Aí depois você coloca suas cascas de ovos. Coloca também as cascas de banana. E pega e bate tudo. Você bate até ficar bem homogênea, né? Quando tiver batido tudo, estiver bem homogêneo, você vai passar para o recipiente, que é uma garrafa de dois litros. Ou a garrafa que você tiver aí. Pode ser a garrafa que você tiver. O importante é que você deixe fermentando. Fermentando por três, quatro dias. E na hora de tampar, tem que ser uma tampa com furo. Porque senão ela vai explodir, né? Ela vai fermentar e vai acabar explodindo. Eu vou passar tudo aqui para a garrafa e já eu volto para vocês explicando certinho como foi que eu fiz. Eu vou passar tudo aqui para vocês.